E aí galera, mais um acidente no Anel Rodoviário. Caminhão Truque aí, não é pequeno, é um caminhão maior. Graças a Deus ninguém está ferido gravemente, não aconteceu mortes, não teve vítimas fatais. Mas fica aí o recado para esses governantes aí. Anel Rodoviário precisa de ter um olhar específico para isso daqui. É uma vergonha, né? Mais de 20 minutos que eu estou parado aqui. Não anda não, só o rachano, a mamona, comendo uma pipoquinha. Raramente não tem acidentes aqui. Toda semana tem acidente. Então, o DENIT tem responsabilidade aqui sim. Como os deputados, os governadores, o prefeito, todos eles têm culpa no cartório. Isso já é há anos que acontece isso daí. Olha o acidente aí galera. Só filma. Então, o DENIT tem um olhar específico. Liberado agora Quem entra pro Buriti Você tá vendo? É sempre aqui No mesmo lugar acontecem esses acidentes Ou na descida do Betano ali embaixo